E digo mais, viu? O Tio K falou na live dele, a galera tá falando aqui no chat, que ele falou que vai ser fácil esse mapa pra ele. Ele falou que trem a gente não ganha. O Célin, boa, já matou. Pega o da direita, vocês dois. Boa. Tá, 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 vamos. Parou, agachou, parou, agachou. Parou, parou, agachou. Morreu. Tem um cima, tem um cima, boa. Mais um baixo. Tem costa, tem costa. Plantou. Mais um paredão. Tem costa. Saiu. É isso. God, 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 vamos. Paraíba tá inspirado, hein. Opa. Um pro lado aí. Boa. Tem AK na geladeira, tem AK na geladeira. Tô dando cover, tô dando cover bombeiro. E bombeiro, bombeiro. Bombeiro último. Já foi. Vamos, vamos, vamos. Passa pulando, paraíba. Passei, vem bombeiro. Peguei. Peguei. Ai, Tio K tá show. Tá dando bombeiro, 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 bombeiro. Foi pra liga, foi pra liga. Meu Deus, CT, CT, CT. Comunica, comunica. Na escada, CT, 2 escadas. Paraíba, olha pra trás. Vou dropar C4 pra tu. Tem dois, tem dois B. Tem dois, tem dois. Ah, já chegou. Já tem dois. Toma, 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 toma. Ih, puxou um bombeiro, puxou um bombeiro. Subiu e não desceu. Desceu e recuou, desceu e recuou. Peguei. Tá. Tá atrás do olho. Olha, olha, olha. Ah! Tá ficando. Boguei liga atrasado. Ah, o Tio K tá em cima do vagão. Em cima do vagão. Do fundo. Porra, né, Ricardo? É um em cima do verde aqui, ó. Dá pra gente coisar e voltar a B, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alp fundo. Alp fundo, alp liga. Velho, se tivesse acelerado, eu tô com muito na dúvida aqui, velho. Já ficou. É, o outro faltou a Velocity ali. Acho que a banda ia ter ido a não, mas bora. Vamos fazer, Raul, vamos, vamos fazer esse Raul. Rush B, Rush B. 100% B. Bora. Vamos. Tá aí, tá, 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 tá na boca. Boa, Raul. Boa, Raul. Nossa, nice. Tem um liga aí, tem um liga, Tio K. Ah, pegou, me pegou no bomba. O Chave tá na liga ainda. Pegou o Tio K. Boa, pegou o Tio K. Abre até o fundo, alp. Paredão, paredão, Tio K. Tô no padrão, tô no padrão. Nossa, ele... É isso, ganhamos o round. Cupom King. 40% de bônus. Empurra, já peguei a M9, hein. Já peguei. Flash e meio, talvez é liga. É liga, é liga, é liga, é liga. Em cima do vagão já. Pegou o Tio K. Pegou. Boa. Tô com você fundo, já vou jogar. Buraco, um liga, um buraco, um liga. Morri. Liga, liga. Peguei essa aqui na direita, né? Na direita, né? Falou, falou, falou. Te subaça. Falou, falou, falou. Boa. De nada, liga, tá? Tem pra B. Peraí, eu vou subir, eles vão matar, você pega. Faça o cima. Vai. Tô mirando em cima, tô mirando em cima. Peguei um. Vai matar o quê, Sola? Vai matar o quê, Sola? Tem em cima. Já avançado de Glock. Morreu. Pode ser fake, fake. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Meu teclado travou, velho. O meu teclado... O meu teclado travou o mouse, velho. Vem fudendo. É bombeiro. Meu Deus, o chefe tá base marcando o rush. Meu Deus, é uma face 4. É uma face 4. 4 mil reais ela vale. 4 mil. Ah, não. Salta, rapaz. Salta, rapaz. O que é isso? Guys, ganhamos uma M9. Voltou, votou, votou, Sola. Face 4, que é a famosa fake safire. Fake safira, velho. Merece o golão. Tem pra B. Ok, paraíba. Agora fica olhando pra liga. Fica olhando pra liga. B é alguns. B é alguns. Não pode passar azul, né? Tem alguns Bs, alguns Bs. Guys, liga, não tem mais ninguém. Bombeiro, bombeiro 2, bombeiro 2. Já lançou o bombeiro do Merk 2? Nossa, já lançou o Merk 2? Boa. Pode estar bombeiro esse último. Pode estar bombeiro. Dentro do bombeiro comigo. Nossa. Dentro do bombeiro do Merk. Tá. Tá vazio. Vazio, sal. Tira aquela, sal. Tira aquela, sal. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Que que é isso? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Peguei um. Boa. É isso. Passou um vazio. Passou um vazio. Geladeira. Passou bombe, bombe. Feito bombe. Boa. Liga, liga. Vamos lá. Boa. Poxa. Tio Taro, tio Taro. Tio Taro. Esse round aí, tio Taro. Passou vazio. Tem pra B. Tá muito molado. Mira B cima, mira B cima. Alguém? Vou cravar B. Tem bombeiro. Bombeiro. Tem um B cima. Tem um B cima. Bombeiro desmolado. Tem rush ao fundo. Nem não, Luizinho rush ao fundo. Hum, B cima. Muito confiante, Otava. Um plantando e um comeu óleo já, chefe, viu? Chefe não comeu óleo. Tá bom, Luizinho. Tá pava, tá pava lá. Pode ter baixo aí, Luizinho. Passou. Peguei, bombeiro. Pegou? Tá na pava, chefe. Tá na pava. Cuidado. Boa. Tama, matei 20 barra 20. Tô na média, tá safe. Tô na média, tá pava, chefe. Tama, 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 tama